Música Marato em cima, com o jeito que encostar vai parar, pula fora do ele, pula fora do ele 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 E o Edineiro tenta o seguinte, ele vai ser avaliado com a opção de um outro touro O juiz sinaliza um sinal que ele vai ter a opção da nota ou um outro touro O próximo touro repete é o samurai do terço de mirada O touro vai estar acabando girando na mão dele com a anca abaixo Tirando um pouco de intensidade, um pouco de velocidade, Edineiro Vamos aguardar os números Se ele fica com a nota ou se ele opta pelo touro samurai Nascia o terço de mirada do lado certo 72 pontos A nota ou um outro touro, Edineiro Descartou a nota Então optou por um outro touro Touro samurai do terço de mirada Para Edineiro Rodrigues Música Música Tudo para o próprio porteiro lançando parada dura da PJ Almoço Puxou, levou tudo em bom Tudo em bom Almoço Ele lançando seu touro, levando a guia na fenamilha O rodeio da fenamilha pediu o porteiro, autorizou Amargo o touro do João Paulo Esticando ele, botando, 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 botando Acogindo, pulo do boi, entrou na roda Põe na mão do braço dele Vai parar, pula fora de lá Quem gostou pode aplaudir ele aí Quem gostou pode aplaudir Que uma passada incrível de Pablo Rodrigues Ele está embalado Semana passada ele foi o campeão de lá Nas Minas Gerais Esse ano foi campeão na terra dele Lá em Mirassol Na terra da Org Show Que hoje traz Zerneta e Cristiano ao vivo Na Fenamilho Passada literalmente perfeita Dedica essa a nossa diretora Ana Francisca 88.75 Que montada, boiadeiro!